Música Fala pessoal, nós estamos aqui em Seyla, na capital mundial das bruxas. Sim, aqui é conhecido como a cidade das bruxas. E nós, dos insuportáveis, viemos pra cá pra mostrar pra você por que que essa época do ano vem todo mundo pra essa cidade. Eu vou chamar o Najime, a repórter enviada, que vai trazer mais um pouco da história dessa cidade. Enviada, é com você. É isso aí, Goiaba. Nós estamos aqui em Seyla, em Massachusetts. Eu, você e os insuportáveis pra poder desvendar essa cidade. Essa cidade que é muito mística, que nos anos de 1692 e 1693, 19 pessoas morreram enforcadas. É o Witch Trial, bem aqui em Seyla, em Massachusetts. E nós, os insuportáveis, vamos ver se isso era fake news, se isso era bruxaria, se isso era verdade. Enfim, venha pra cá. Começa, Shusuke. Gente, como eu disse, aqui em Seyla, é difícil você não encontrar uma bruxa. E é a primeira vez que eu vou falar com uma bruxa, tô com um pouco de medo. Porque eu preciso de amor de espécie de espécie de espécie. E eu preciso... Vou me casar? Sim, claro, você é tão bonita. Eu gostaria de me casar? Eu gostaria de me casar. Você pode ser nossa viagem? Eu vou ser nossa viagem. Olha quem vai ser a minha testemunha. Perguntei pra ela se ela poderia me dar um gringar. Ela falou que pode casar comigo e me dar um gringar. É isso aqui, gente. Seyla, é isso, velho. É isso aqui. Muito obrigado por falar com você. Oh, você é tão bem-vindo. Eu adoro seu país. Gente, olha onde eu tô. Quer ver, eles vão bater em mim. Demônia. Oi, como você está? Muito bom. E como você está? Oi. Jesus, como é uma pastilha, né? Pelo amor de Deus. O que você é supposed to be? A witch. A witch? Gente, temos a witch. Espera aí, deixei para esse lado daqui. E por que você foi morto? Eles não gostam de mim. Eles não gostam de você? Ah, amor, eu também já sofri com isso, porque ninguém gosta da pele da gente, do jeito que a gente é. Eu sei como você está se sentindo. Obrigada. De nada. Eu falo português, né, Monia? Muito obrigada, pessoal. Obrigada. 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 Um, yeah, tudo bem. Do you speak português? I never found a witch that speaks português. Uh, 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 abrigando. She said, obrigado. She speaks português very well. So, I got some questions for you. Ask me a question, sweet love. All right, uh, uh, I know you're really witch. Very real. Can you do, like, some witchcraft? Yes, I can do some witchcraft. That's great. I'm gonna do some witchcraft with this moron. Straddle the broom. Hold the broom up. Like this? Yeah, hold it up. Like this, 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 like this. And go, yee-haw, yee-haw, yee-haw. That's how you ride up the broom. Brazil, Brazil. Brazil! Hey, how are you? How are you doing, Queen? Hey, I'm good. Ah, you're so beautiful. Thank you, hi. What's your name? Kathleen. Did you know how to do spell? It's the thing, it's the thing here. I'm gonna spell on a guy. Hi. I love it, Hika. And here it's the way to do magic, magic, to bring a boyfriend, love her, and the freak at you, Queen, I love you. I love you. Let's see who else is there. How are you? Good. How are you? What's your name? Kelsey. Kelsey. And you're doing the same thing, you're going to do the spell? Yep, yep. That's my sister. Is your sister? Mm-hmm. So, one more who will cast a married man, for her to be able to cast a magic. So you're looking for what? What kind of spell you're looking for? So, what kind of spell you're looking for? Spell for money. Money? Ai, adoro uma rica, poderosa! So good! So good! So good! Can I talk to you? Não. Não quis a vaca, não quis falar comigo, a vaca saiu correndo. Falou, não posso porque vaca não fala. Alceu Valença aqui em Salem. Alceu Valença! Ainda mais disfarçado de Alceu Valença. Essa de Alceu Valença. Então a gente vai mostrar mais Alceu Valença junto com... Eu de Alceu Valença. De Alceu Valença pra pirata. Abro uma leve das canções que vem de dentro. Can you guys help me? Pois é meu povo, e esse foi os insuportáveis em Salem. Como a gente tentou ver o que aconteceu nessa cidade, se aconteceu mesmo as coisas ou não. Enfim, foi fato real. 19 pessoas morreram enforcadas aqui no ano de 1692 ao 1693. Então, povo, pelo amor de Deus, fake news não. Porque olha aí, deu morte, viu? Então, esses são os insuportáveis direto de Salem. E fique ligado nas nossas redes sociais, os insuportáveis no Instagram, no YouTube, na web rádio insuperável, porque a gente vai trazer mais produto igual esse aqui. Os insuportáveis em Salem. E aí